E nós estamos aqui na Clínica Sorridente. Hoje eu vou entrevistar a doutora Evelyn, que veio de São Paulo, trouxe uma novidade pra gente a respeito de aparelhos ortodônticos, né doutora Evelyn? Conta pra gente. Boa tarde, Pri. Então o que eu vou contar pra vocês é um aparelho novo que eu trouxe. Na verdade ele não é novo, ele já tem nos Estados Unidos desde o ano de 1999. E chegou no Brasil no ano de 2002, mas eu percebo que agora é que está chegando realmente no mercado aqui, pelo menos em Florianópolis. As pessoas estão buscando esse aparelho. E a comodidade, que hoje as pessoas às vezes não querem se incomodar em colocar aquele aparelho, e às vezes machuca a boca. Como é que é esse aparelho? Eu estou vendo que ele é até aqui, a pessoa que está em casa às vezes não sabe como é que ele é. Vamos mostrar? Vamos sim. Então esse aparelho aqui, a grande diferença dele, o grande diferencial dele, é que não tem uso de bracket, que são aquelas pecinhas metálicas ou cerâmicas que se usa geralmente nos aparelhos ortodônticos. Então, esse aparelho aqui faz uso de alinhadores, que são essas plaquinhas aqui, que são parecidas com aquelas de clareamento. Então o paciente coloca e remove esse alinhador. Então ele fica bem posicionado nos dentes e vai fazendo o alinhamento das arcadas. Pela praticidade de tirar e colocar, tem que se policiar e usar realmente corretamente, né? Como é que funciona? Quantas horas ele tem que usar para sair um resultado positivo? Ah, esse aparelho aqui, quem está disposto a usar, tem que saber que ele tem que ser realmente usado de 20 a 22 horas por dia. Então ele é removido para alimentação e para escovação. A limpeza dele é fácil? Tem algum produto que a gente tem que utilizar para fazer limpeza ou não? Não, a limpeza dele é muito fácil porque a gente remove. Então é só lavar com água fria, pode usar escova de dente, pasta de dente, mergulhar em alguma solução. Mas é muito mais fácil do que nos aparelhos tradicionais. Os aparelhos já estavam vindo cada vez mais, assim, invisível quase, né? E esse aqui realmente para quem quer um, que não apareça, que não incomode, às vezes trabalha com imagem, às vezes não quer se incomodar, ele é a melhor opção. É, quando a gente fala de estética em ortodontia, não tem coisa melhor do que o Invisalign. Por quê? Porque esse aparelho, ele não aparece. Aqui, ainda nesse manequim, aparece um pouquinho, mas na boca da pessoa, no sorriso, não aparece. Ele é esteticamente perfeito. Não atrapalha na adicção também. Então isso também é uma coisa boa para quem precisa falar com o aparelho. Além de não aparecer, a gente pode falar perfeitamente com ele. Sim, e a pessoa vem aqui, tira o molde, quanto tempo fica pronto? É, então funciona. Assim, o paciente vem, a gente analisa, pede os exames, como sempre tem que pedir. E esse aparelho, aí a gente manda a moldagem para os Estados Unidos. Tá? É, então, nos Estados Unidos, eles fazem um modelo virtual das arcadas. Que legal. Tá, dessa pessoa. Porque eles fazem, encaminham um modelo virtual online para o ortodontista. Então a gente tem acesso a esses modelos virtuais. E aí a gente começa a mexer, fazer um planejamento do caso online, tá? Pelo computador. Que bacana. É, então o que a gente faz? A gente vai planejando junto com os técnicos nos Estados Unidos. Eles vão sugerindo alguma coisa, a gente vai pedindo outras. Até que a gente chega num tratamento final. Aí, a partir daí, a gente dá ok. E eles mandam confeccionar na Costa Rica os alinhadores. Nossa. Certo, então os alinhadores, eles vêm todos no começo, tá? Então, assim, leva 45 dias. Demora um pouquinho pelos todos os trâmites que tem de alfândega, essas coisas assim aqui no Brasil. Mas, leva uns 45 dias e o paciente já inicia o tratamento. A cada duas semanas tem que trocar os alinhadores. Geralmente quem procura é quem está querendo realmente ter um sorriso perfeito, mas não quer passar por aquele incômodo todo de usar um aparelho, de machucar o lábio, de machucar a bochecha. Não quer passar trabalho para escovar os dentes com o aparelho. E principalmente, realmente, quem não quer que apareça o aparelho. Seja invisível. Tem mais um ponto muito importante a gente lembrar na questão do uso do aparelho e a mudança para o Invisalign. Vamos explicar para o pessoal que está em casa, Evelyn? O que eu achei muito legal no Invisalign é a questão da saúde gengival. Porque quando a gente usa um aparelho tradicional, que utiliza os brackets, dificulta a higienização. Não que seja impossível limpar perfeitamente, mas dificulta. Principalmente em casos de adolescentes que já não querem perder muito tempo escovando, usando fio dental. Então, o Invisalign, como ele é removível, permite a escovação e o uso de fio dental normalmente. Isso é muito importante para a saúde gengival. E não acontecem aquelas gengivites, que é a inflamação da gengiva, que incomoda muito durante os tratamentos ortodônticos convencionais. Bom, a gente falou hoje especial sobre o Invisalign, mas também quem quer colocar os outros tipos de aparelhos, tem várias opções até, que a pessoa pode estar colocando, um que fica um pouco mais discreto. Não tem só Invisalign. Hoje a novidade que a gente está contando para vocês aqui, que é bom as pessoas saberem o que tem de tecnologia, em questão da parte da ortodontia. Mas tem outros tipos de aparelhos, quem está em casa, que está na hora de cuidar da beleza, enfim, da parte estética e também da saúde, né? É só vir e consultar e ver como é que funciona para colocar os outros tipos de aparelhos. É verdade. A gente continua fazendo os métodos tradicionais, onde são usados os aparelhos metálicos e os cerâmicos ou de safira, que são os brackets bem estéticos. Eles são praticamente da cor do dente. Então, também é uma alternativa muito boa para quem precisa de um tratamento mais estético na ortodontia. Sim. Então, você que está na hora de se mexer e cuidar do sorriso, cuidar dos dentes, porque, querendo ou não, é o nosso cartão de visitas, dentes bonitos e quem se cuida também se torna uma pessoa muito mais feliz, né, Evelyn? Ah, sem dúvida. O sorriso, eu acho que ele é, como tu mesmo dissesse, é o cartão de visita. E eu acho que hoje em dia não tem ninguém que não queira ter um sorriso perfeito. É verdade. A procura é grande em todas as idades. Bom, então vamos deixar o contato da Clínica Sorridente, o site também, que é muito bonito, quem quiser entrar, visitar e saber como é que funcionam todos os procedimentos aqui da clínica. Ah, o nosso telefone aqui é 3223-3083 e o nosso site é www.clinicasorridente.com.br E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto